Olha, uma pessoa ficou ferida depois de ser atingida por um disparo de arma de fogo enquanto participava de uma confraternização familiar. Ah, espia aí. Ó, o caso foi registrado no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. É a Gisele Ferreira que tá de volta pra contar detalhes pra ele. Quer dizer, Gisele, a confraternização aí e teve o disparo, né? Quando é que isso aconteceu, hein? Nico, esta ocorrência foi registrada na manhã desta segunda-feira no bairro Morada do Vale, em Coronel Fabriciano. De acordo com registros da polícia militar, este homem estava em uma confraternização e depois decidiu ir para outros lugares. E neste caminho que ele fez, ele foi abordado por autores que efetuaram disparos de arma de fogo na vítima que foi ferida na região do quadril. Agora, a polícia ainda não sabe quem são esses autores. A vítima também não soube dizer mais detalhes de quem são essas pessoas que ainda estão sendo procuradas. Volto com você, Nico. Meu Deus do céu. As festas estão terminando ruim, né? Meu Deus, é mais.